Essa é a história de um vaqueiro que vivia de ganhar vaquejada por esse Brasil Mas que um dia encontrou uma nega gostosa que acabou com a sua vida Hoje ele vive de barimbá, sofrendo e chorando Aí eu fiz essa canção em homenagem a todos os vaqueros de irmã até lá do Brasil Bebo cego é o nome da canção, sucesso do seu Zé Depois que foi embora me deixou e o vaqueiro abandonou O que? Tô bebo cego, tô bebo cego, tô bebo cego, tô bebo cego Depois que o vaqueiro arriou se apaixonou e o chão beijou Tô bebo cego, tô bebo cego, tô bebo cego Bebo e não nego, tô bebo cego Sucesso novo da pisada, mais um dos seus Zé, segura a pancada menino Puxa o pole, Paulinho Forrozão Meu parceiro Melão da Sol de Nunes de São Paulo Meu parceiro Léo Altas Horas, da Legia Show, Falcão e Cabelo Meu parceiro Gil Modas, Patrick Moral, é que me bota o óculos vagabundo Largador de vez, só eu e meu cavalo A minha cela, meu chapéu e o meu carro Faz mais de um mês que não ganho campeonato Só cortando faixa e nada de derrubar gado Eu tô virado, só enchendo e derramando De bar em bar, se tem um litro eu vou virando Depois que foi embora me deixou e o vaqueiro abandonou Tô bebo cego, tô bebo cego Tô bebo cego, eu Depois que o vaqueiro arriou se apaixonou e o chão beijou Tô bebo cego, tô bebo cego Tô bebo cego, bebo e não nego Tô bebo cego Olha que largador de vez, só eu e meu cavalo A minha cela, meu chapéu e o meu carro Faz mais de um mês que não ganho campeonato Só cortando faixa e nada de derrubar gado Eu tô virado, só enchendo e derramando De bar em bar, se tem um litro eu vou virando Depois que foi embora me deixou e o vaqueiro abandonou Tô bebo cego, tô bebo cego Tô bebo cego Depois que o vaqueiro arriou se apaixonou e o chão beijou O quê? Tô bebo cego, tô bebo cego Tô bebo cego Depois que o vaqueiro arriou se apaixonou e o chão beijou Tô bebo cego Tô bebo cego Tô bebo cego Bora, vaqueiro! Depois que foi embora me deixou e o vaqueiro abandonou Tô bebo cego Tô bebo cego Tô bebo cego Bebo e não nego Tô bebo cego Equipe Botoa Plus Vagabundo Lá e largado Júnior Mato Divulgações DJ Fabinho Geron Produções Léo Altas Horas Darlanga Show Falcão e Cabelo Carioca Show Meu parceiro Melão da Sol de Nunes Sonic CDs Alexandre Prit Eventos É pra tocar no paredão Alô Melão da Sol de Nunes Do meu boi de São Paulo Vai, é da Tio Mix Alê Bebê do Bristão Sítio do Márcio Sítio da Dória Dão em equipe Altas Hora Cala o CD Olha o seu Zé que lança nova Viva pra todas as bichinhas E só pras bravas de verdade faz a coreografia Sol de sacanagem vem na fuleiragenzinha Sol de sacanagem vem na fuleiragenzinha Sol de sacanagem vem na fuleiragenzinha Sol de sacanagem Quando eu mandar tu vai embaixo Seu pedido tá em cima Mandando tu vai embaixo Seu pedido vai em cima Banda pra baixo Olha que banda pra cima Ô banda pra baixo T-t-t-t-t-t-t-t-t Vai Banda pra baixo Paulinho forrozeiro Banda pra baixo Ô banda pra cima Banda pra baixo Banda pra cima Banda pra baixo Swing Olha o seu Zé que tá lançando Viva pra todas as bichinhas Só quem é brabo é de verdade Vem na coreografia Só de sacanagem vem na fuleiragenzinha 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 Só de sacanagem Quando eu mandar tu vai embaixo Seu pedido vai em cima Mandei tu vai embaixo Seu pedido vai em cima Bunda pra cima Bunda pra baixo Bunda Olha que bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo O quê? Vai! Vai! Suígui, menino O nome dele é Paulinho Forrozeiro Cefoneiro Forrozeiro do Brasil Abrega gelagüela Paredão BR Weberson divulgações Raíl do Cajá Adriano da Mombaça Olha o piseiro do seu zero Olha o piseiro da pisada Copia Vai! 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 Pudo Paredão Rata Pavorou E o seu céu chegou Já chegou Já chegou Eu tô mentindo Não tô com nada Eu tô muito quebrado Carro emprestado Menina pavorou 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 Menina pavorou E o quê? Eu minto mesmo Pego mesmo Arrocha o mesmo Lasca o mesmo Meto o mesmo Boto o mesmo Como o mesmo Menina pavorou Todo homem quer Eu tô mentindo Pra pegar a mulher Eu minto o mesmo Pego o mesmo Arrocha o mesmo Lasca o mesmo Meto o mesmo Como o mesmo Boto o mesmo Menina pavorou Todo homem quer Eu tô mentindo Pra pegar a mulher Vai! E parará Pá Parará Pá Parará Pá Parará Essa menina pavorou Essa menina pavora Essa menina pavora E parará papaparará Parará papaparará Essa menina pavora Essa menina pavora Essa menina pavora É pra tocar no paredão A retinha do dono Eu tô de boa, olha que eu tô coisado Eu tô pegando tudo Olha que eu tô danado Menina pavora E o seu céu chegou Eu tô mentindo Não tô com nada Eu tô muito quebrado Menina pavora Menina pavora Menina pavora Menina pavora Menina pavora Todo homem quer Eu tô mentindo Pra pegar mulher Eu me do mesmo Pelo mesmo Arrocha o mesmo Lasca o mesmo Menina pavora Todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher E parará papaparará Parará papaparará Parará papaparará Essa menina pavora Essa menina pavora E parará papá, parará papá, parará papá, parará com essa menina pavora Essa menina pavora Paredão Sena Multimarca, paredão do Alemão, caminhão tenebroso Coça a pancadinha e gol de estúrbio, rio de divulgações Para ti, enlouquece, céu tá safadão, paredinha do Juan, sítio do Gil, céu estourou Sucesso! Olha o seu Zé falando de amor na pisada Quero sentir de novo o calor do teu corpo, bem juntinho ao meu E aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Tô de cabana, tchum a tchum, ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer? Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Quero sentir de novo o calor do teu corpo, bem juntinho ao meu E aquele beijo safado E aquele beijo safado que um dia me deu Sinto saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Tô de cabana, tchum a tchum, ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer? Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Equipe Porto Oculos Vagabundo Meu parceiro Léio Largado Júnior Matos Divulgações DJ Fabinho Giram Produções e Eventos Meu parceiro Léo Altas Horas Darlanga Show Falcão e Cabelo Carioca Show Gil Modas, Patrick Moral É a versão Divulgações É o nome da Jó Meus fracassos amorosos Me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso que me deixou Com o coração Calejado Morre de medo de se machucar Coração Calejado Pra se entregar de novo tem que escutar E que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você promete Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você promete Toca aí no céu, tá sarradão? Meus fracassos amorosos Me afastam de ti Eu tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor Olha e foi isso que me deixou Que me deixou com o coração Calejado Morre de medo de se machucar Coração Calejado Pra se entregar de novo tem que escutar E que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você promete E que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você promete Tocar no paredão meu parceiro Chiqui do paredão Roninho do paredão Paredão de Tsunami Romário do paredão Até Gangelaguela Para o Alexandre Point Paredão da BR Paredão do Nil Paredão Power 10 Paredão do Patrão Paredão Sena Multimatas Ela queima o arroz Quebra os pratos na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela está naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer botar o outro Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor Olha tá doido 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 que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha cuida mesmo pra onde acabo Meu patrão galego dos colchões Meu patrão Marcela Boriago meu parceiro Edson da Pisa do Magnata Alexandre Point e Apertos E ela quebra o arroz Quebra os pratos na pia E tropeça no sofá E tropeça no sofá Olha machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Mas ela roupa demais Mancha as minhas camisas E dá até medo de olhar Quando ela está naqueles dias É isso que eu falo É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer botar o outro Tá doido 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 de você, isso não é medo de te perder amor, é pavor, é pavor, tá bom do que eu vou fazer propaganda de você, isso não é medo de te perder amor, é pavor, é minha, fui do mesmo e bom dia acabou. Meu parceiro melão da São de Nunes, chegando de Canidé, aplausos do Plessona, Black CD, Flood CD, tamo junto, a Degra Gela Goela, Maredão Sena Multimarcas, Maredão do Alemão. Olha que eu te amo, muita gente sabe, já fiz pra mim forma de buquê, e quem olha pra mim não vê maldade, maldade só na hora do prazer. E daí se você é gostosa, se você só me desce na festa, se você tá virando tequila não me interessa. Sabe por quê? Eu não te largo, ser mais gostoso e ainda põe leite condensado. Sabe por quê? Você não me deixa, é que eu misturo o hipioca com cerveja. Sabe por quê? Eu não te largo, ser mais gostoso e ainda põe leite condensado. Sabe por quê? Você não me deixa, é que eu misturo o romance. Você não me deixa, é que eu misturo o sapadeza. Vai me beijar, e eu faço, gente balançando o par. Vai me beijar, e eu faço, gente balançando o par. Quem te ama, muita gente sabe, eu já fiz pra ouvir forma de buquê, e quem olha pra mim e não vê maldade, maldade só na hora do prazer. E daí se você é gostosa, se você só me desce na festa, se você tá tomando tequila não me interessa. Sabe por quê? Eu não te largo, ser mais gostoso e ainda põe leite condensado. Sabe por quê? Você não me deixa, é que eu misturo o romance com o sapadeza. Sabe por quê? Eu não te largo, ainda põe leite condensado. Sabe por quê? Você não me deixa, é que eu misturo o empioca com o cerveja. Vai me beijar, e eu faço, gente balançando o par. Vai me beijar, e eu faço, gente balançando o par. Meu parceiro melão da Sol de Nunes, Léverson divulgações, Adriano da Bombaça, é o nome da fera. Estouro no forró. Ponto óculos vagabundo, equipe estourada de São Paulo, Júnior Marcos divulgações, DJ Fabinho, Giro, Produções e Eventos. E a malada pronta, e o carro lá fora, fique com a casa, eu só quero a viola. Eu tô caindo fora, eu tô caindo fora. Paredão do Alemão, caminhão tenebroso, coça a pancadinha, ou distúrbio, rio de divulgações, para te enlouquecer. Celta safadão, paredinha do Juan, sítio do Gilson e São Paulo, a Lê Bebê do Bristão, sítio do Márcio, sítio da Glória. Eu hoje acordei de madrugada, ouvindo o vento dança com o meu coração. Vazinho, que brinco, mas sem você, e só uma parede no separado, quarto pra sala e você não tá nem aí. Eu não consigo entender, olha que amor é esse, e quem prefere estar sozinho no fio da madrugada, e não sente o abraço da pessoa amar, que cedo seus castigos com meus sentimentos. E a mala tá pronta, e o carro lá fora, fique com a casa, só quero a viola. Eu tô caindo fora, e eu tô caindo fora. E a mala tá pronta, e o carro lá fora, fique com a casa, só quero a viola. Eu tô caindo fora, eu tô caindo fora. Eu hoje acordei de madrugada Ouvindo o vento desacando o coração Vazinho Que frio Vai sem você E só uma parede nos separa Do quarto pra sala e você não tá nem aí Eu não consigo entender Olha que amor é esse E quem prefere tá sozinho no fim da madrugada Que não sente o abraço da pessoa amar Eu sei dos teus castigos com meus sentimentos E a mala tá pronta e o carro lá fora Eu fico com a casa, eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora E a mala tá pronta e o carro lá fora Olha que fique, fique com a casa, eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Paredão Paredão J.M. dos colchões Júlio dos colchões J.M. Cama Box J.M. Cama Box Ei, vamos fazer o juramento do dedinho, mãe Olha a pisada na pegada do seu Zé Bora, mano, Walter Ela só quer encontrar um coração partindo E quem também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela E temperar a nossa vida ainda mais amor Olha que eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo, olha, te não prometo ter nada Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o seu vidinho com o meu vidinho Aí fechou, o trato tá feito Pra quem não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o seu vidinho com o meu vidinho Então fechou, o trato tá feito A quem não tem assinatura, a gente sela com o beijo Ela só quer encontrar um coração partindo E quem também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela E temperar a nossa vida ainda mais amor Olha que eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo, não, te não prometo ter nada Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar a minha tampa com a panela dela Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o seu vidinho com o meu vidinho Então fechou, o trato tá feito Pra quem não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, o trato tá feito Pra quem não tem assinatura, a gente sela com o beijo Meu parceiro Nelcochão J.M. Cuma Box Meu patrão galego dos colchão Edson da pisada, o Magnata Olha a pisada, a flor roseira O Chufal do Paulinho J.Obson do Paredão Até que a gelo com ela, o melhor menino Olha a pegada do seu Zé na pisada Obe, Marley Não, é porro É porque aqui a gente é diferente Até mais Deixe sua mãe virar minha sobra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só preciso disso, o resto eu corra faz Olha a pisada na pegada do seu Zé Seu Zé voltou, menino Muito melhor Zé Beli, Bahamas Hudson, CD, tamo junto De frente ao espelho eu ensaiei Uma frase discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Eu já imaginei sua reação Segura da minha mão Sorriso vai voltar pra mim Se você tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixe sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só preciso disso, o resto eu vou atrás Deixe sua mãe virar minha sogra da sogrinha E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só preciso disso, o resto eu vou atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma frase discreta de dizer Eu conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Eu já imaginei sua reação Segura da minha mão Sorriso vai olhar pra mim Se você tocar meu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixe sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só preciso disso, o resto eu vou atrás E deixe sua mãe virar minha sogra Sogrinha E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só preciso disso, o resto eu vou atrás O parceiro lá e largado Júnior Matos e Vulgações Girou Produções e Eventos Travar Jordi O parceiro Melão Melão da Sol de Nunes No Amor de São Paulo Sonho de CDs Preto CDs Tudo junto Sucesso na pisada Eu só trabalho, bebo, bebo Não tem trabalho melhor que o meu É só alegria, é muita diversão O meu trabalho é curtir com o paletão Vai! Faredão, cena, multimarcas Faredão do alemão Caminhão tenebroso Faça plantadinha Ô, distúrbio! Ei! Zé! O meu trabalho é massa Eu não tenho hora pra chegar Nem pra votar Chefe e patrão Não tá na minha lista Sou o que pago O meu dia a dia É muita pressão Sem ninguém pra me cobrar Coragem é lá O isquia no open Mas trece, preocupação É 100% zero Trabalho de etorbo Na mesa de um boteco Trabalho que chama, é Trabalho que fala, é Eu só trabalho, bebo Não tem trabalho melhor que o meu É só alegria, muita diversão O meu trabalho é curtir com o paletão É só trabalho, bebo Não tem trabalho melhor que o meu É só alegria, muita diversão O meu trabalho é curtir com o paletão O meu trabalho é massa Eu não tenho hora pra chegar Nem pra votar Chefe e patrão Chefe e patrão Não tá na minha lista Sou o que pago O meu dia a dia É muita pressão Sem ninguém pra me cobrar Coragem é lá O isquia no open Mas trece, preocupação É 100% zero Trabalho o dia todo Na mesa de um boteco Trabalho que chama, é Trabalho que fala, é Eu só trabalho, bebo Não tem trabalho melhor que o meu É só alegria, muita diversão O meu trabalho é curtir com o paletão Só trabalho, bebo Não tem trabalho melhor que o meu É só alegria, muita diversão O meu trabalho é curtir com o paletão Ale bebê do Bristão Meu parceiro Sítio do Márcio Sítio da Glória Tem equipe Altas Horas Galo Cedês Paredão Pé de Pano Rodrigo Moral Maracas Baterias Maciel dos Colchão Paredão JM dos Colchões Juro dos Colchões Deu dos Colchões JM que é uma boxe Paramelão da Saúde Nunes É pra tocar no Paredão Sonic Cedês Preto Cedês Essas malandras Açanhadinha E só quebrau Só quebrau Só quebrau Vrau Vrau Vra pra favela Bem gostosinha Então vem sentando Swing não vai Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta 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 Meu parceiro Alexandre Print Eventos Seltos Sarradão Tosinho do Paranão Equipadora Blackout Blazer do Amor Essas malandras, assanhadinhas, e só quebrau, só quebrau, só quebrau, prau, 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 pra Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Paredão ostentação das novinhas Chiquinho do Paredão Rony do Paredão Paredão Tsunami Romário do Paredão, tamo junto no forró Adega Gelaguela O parceiro Alexandre Ponte Paredão da BR Paredão do Nil Paredão Powerbast Faredão do patrão Meu patrão aqui lá no x-gol de martelo e o de ouro Faredão fora da lei, estoura, pisa meu patrão E essa banda aqui é boa pra tocar forró E a galera tá dançando, fazendo piseiro Os cabaco é forroceiro, pedindo um gogó E quando amanhece o dia todo mundo bebo Faredão cabuloso, meu parceiro de equipe E o do paredão, perca aqui o Jonas E essa banda aqui é boa pra tocar forró E a galera tá dançando, fazendo piseiro Os cabaco é forroceiro, pedindo um gogó E quando amanhece o dia todo mundo bebo E essa banda aqui é boa pra tocar forró E a galera tá dançando, fazendo piseiro Os cabaco é forroceiro, pedindo um gogó E quando amanhece o dia todo mundo bebo A festa continua na frente do paredão Galera tá dizendo, aqui não para não A festa continua na frente do paredão Desce o dia todo mundo bebo E essa banda aqui é boa pra tocar forró E a galera tá dançando, fazendo piseiro Os cabaco é forroceiro, pedindo um gogó E quando amanhece o dia todo mundo bebo E essa banda aqui é boa pra tocar forró E a galera tá dançando, fazendo piseiro Os cabaco é forroceiro, pedindo um gogó E quando amanhece o dia todo mundo bebo E essa banda aqui é boa pra tocar forró E a galera tá dançando, fazendo piseiro E a galera tá dançando, fazendo piseiro Os cabaco é forroceiro, pedindo um gogó E quando amanhece o dia todo mundo bebo E a galera tá dançando, fazendo piseiro E a galera tá dançando, fazendo piseiro Os cabaco é forroceiro, pedindo um gogó E quando amanhece o dia todo mundo bebo E essa banda aqui é boa pra tocar forró E a galera tá dançando, fazendo piseiro E os cabaco é forroceiro, pedindo um gogó E quando amanhece o dia, todo mundo bebeu Meu parceiro Rafael Portados, Botonha Céu Tamo junto com o patrão, Dejanil e Moura da Bíblia Deposto que vem do Paredão, Ceará no Paredão Prazer, Zabiz do parceiro Carlos, Micael Rabelo e Toro do Forró Nascido na capital, criado no interior Ei, novinha, chegou o filho do doutor Dois, burra, beijada, forró de paredão É que é chegando, conquistando o coração Meu parceiro Enzumelo, o rei das vacas pesadas Meu parceiro, meu paiva, eleva o seu diário Nascido na capital, criado no interior Ei, novinha, chegou o filho do doutor Dois, burra, beijada e forró de paredão É que é chegando, conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei o meu avô Nasci de Fortaleza pra gastar no interior Contado em meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubando o prato, conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei o meu avô Nasci de Fortaleza pra gastar no interior Contado em meu cavalo, eu sou campeão Eu derrubando o prato, ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Matuto vai descendo e vai descendo até o chão Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Novinha vai descendo e vai descendo até o chão Bora até pro lado, meu parceiro Carlinhos e chorando forró Prazer da vida, meu parceiro Chibata Nasci na capital, criado o interior Ei, novinha chegou, filho do doutor Hoje o povo aqui já tá aí forró de paredão Peguei chegando, conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei o meu avô Fiquei rique em Fortaleza pra gastar no interior Contado em meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o prato, conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei o meu avô Fiquei rique em Fortaleza pra gastar no interior Contado em meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o prato, conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Novinha vai descendo e vai descendo até o chão Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Novinha vai descendo e vai descendo até o chão Pizzaria Mariano, meu parceiro branco Pizzaria Delívio, meu parceiro Felipe Mix Bora, Micael Rabelo O nome dele é Carlinho Deputado Estouro, rolo, forró Olha a pisada com o Roselino de outras produções Galego dos colchões, Edson tá pisada Bora, maconha, vai da égua Olha a pisada da franheira do seu zé Forró que tu quer, menino? Toma nos pés Puxa a palinha e o forrozeiro J.A. Promoções, galego dos colchões Edson tá pisada, magnata Vai! Eu sou um peão de estância Nascido lá do meu pão Que aprende desde criança A honra e a tradição Meu pai era um grauja E nunca conheceu luxo Mas viveu folgado, enfim E quando alguém perguntava O que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, pão, chimarrão Pagando carne e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Pagando carne e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer É isso que o velho gosta É isso que o velho gosta É disso que a batata É isso que o velho gosta Então, querido bandeirão, o gaideiro se entusiasco Capricha na animação, enfia uns dez dedos na gai No mitim, olha o Paulinho na sanfona Vai puxar e puxa O gaideiro se entusiasco, capricha na animação Enfia uns dez dedos na gai No mitim até o dedão Olha a forró no sul, vejo que tudo é telorága, clarinês Gaúcha, paranaês Dois santas, vina geral Eu quero ver o valor e açoar Nunca lutar, vai beijar Dançando e querendo o mar Eu quero ver o valor e açoar Nunca lutar, vai beijar Dançando e querendo mais E vamos juntar nossas forças Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, 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 ai Orgulho não vale dar É forró e vaquejar E vamos juntar nossas forças Junto com o vandeirê E vamos juntar nossas forças De coração pra coração Ai, 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 ai Orgulho não vale nada É forró e vaquejar Puxa o fogo, Paulinho Ai, ai, ai Cheguei com o baile Já tirei o braço do Mas já saímos cavocando 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 Eu nasci pra ser Tato Vixe Meu negócio é cavocar Cavocando 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 Eu nasci pra ser Tato Meu negócio é cavocar Cavocando 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 Cavocando